Chico Marcelo Baqueiro sem cavalo não derruba o amor no chão Eu sem você não dá pra ir Chão, chão, uuuuuh Cadê o batu? Para a bola E começou a baquejar, vem a galera acompanhar Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda mulher nada Procurei no amor É que nada deu certo, eu acho que levei o zero O lobo toquei falou Oh, 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 oh Quem sabe quanto quero? Eu sem você não dá pra ir Baqueiro sem cavalo não derruba o amor no chão Eu sem você não dá pra ir A joelho não dá pra ir Eu sem você não dá pra ir Eu sem você não dá pra ir Baqueiro sem cavalo não derruba o amor no chão Eu sem você não dá pra ir E começou a baquejar, vem a galera acompanhar Eu aqui sem você não dá pra ir Eu aqui sem você não dá pra ir Eu quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cantada e quase toda mulher nada Procurei no amor Já que nada deu certo, eu acho que levei o zero O lobo toquei falou Oh, 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 oh Quero ver Eu sem você não dá pra ir Baqueiro sem cavalo não derruba o amor no chão Eu sem você não dá pra ir Eu sem você não dá pra ir E cajudeiro não dá pra ir Com o boqueiro não dá pra ir Eu sem você não dá pra ir Baqueiro sem cavalo não derruba o amor no chão Olha um abraço, rapazes, galera da Bahia Equipe Fogo Bruto aí, ó Uh! É nóis! Rapazes da minha Bahia, marcando presença aí A galera do Porto da Folha, meu Sergipe! Uh! Galera de Cabela! Eu quero vir! Uh! A gente briga e separa A gente separa e volta É o quê? Uh! Sempre rola uma negra Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Ele será nem vera Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu cachorro Mas eu não vivo sem você E você não vive sem mim Eu quero vir, vai! Eu abraço, ela perdoa Eu vou pegar A gente briga e separa, a gente separa e volta Vai, vai! Vai, cara! Sempre rola uma negra Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Ele será nem vera Mas eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Ela me conheceu cachorro Vai, cachorro! Essa história, ela é dama E eu sou vagabundo Essa história, ela é dama E eu sou vagabundo Essa história, ela é dama Música 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 Essa é a Brangueta Majorana Uh! Samano Roder Falando de amor Uh! Música Meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três idade inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Lançar um outro Coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Ele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três idade inteiras Cabe uma penteadeira E essa oração Uh! Amor Não fala de amor Pafão Aqui eu te gosto de estraga Coração não é tão simples quanto pensa Cabe o meu amor Cabe três idade inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Coração Éствício amulmar Coração não é tão simples quanto pensa Coração não é tão simples quanto pensa Coração vou te평 Coração não é tão simples quanto pensa Coração não é tão simples quanto pensa Cabe esse amor Cabe o meu amor Cabe três idade inteiras Cabe uma penteadeira e essa oração Agora eu vou fazer uma foto e vou postar no meu Instagram, que é delay, né? Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se uma fome me recordar, troque de marca, não use mais Pra que me fico, por amor qualquer, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixar louca de saudade Eu quero vir então Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixar louca de saudade Eu quero vir então Se vai poder trocar de coração Se em algum lugar me lembrar, troque de rota, não passe lá Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me recordar, por amor qualquer, toda hora do mundo é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixar louca de saudade Eu quero vir então Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade O coração vai me desejar, e te deixar louca de saudade Eu quero vir então Se vai poder trocar de coração Eu quero vir então O rapaz era cantando comigo assim, ó Cadê meu povo? Vixe Aquele que arranca o meu Traz o coração quebrave o teu colo no meio A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai Você nem vai Você nem vai precisar dela, meu amor Você nem vai precisar do teu colo no meio Ele te abandonou Olha a furada que você se me entregueu Pensou que te perdi no amor Mas seu amor sou ele Reclamava do seu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, eu tô querendo aumentar sua piscina Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vixe o seu melhor abraço Use o seu melhor sorriso Aquele que arranca o mel Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado Que eu colo no meio Vixe o seu melhor abraço Use o seu melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Ele te abandonou Olha a furada que você se meteu Pensou que te perdi no amor Mas seu amor sou ele Reclamava do seu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, eu tô querendo aumentar sua piscina Faz só um teste e tenta ser minha menina Em um minuto eu faço que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vixe o seu melhor abraço Use o seu melhor sorriso Aquele que arranca o mel Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado Que eu colo no meio Vixe o seu melhor abraço Use o seu melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai precisar dela Traz a uma canção Da minha amiga que tá estourada Marília Mendoza Vem pros braços do vaqueiro Vem na minha Quem sabe quando eu quero ouvir É do patrão O passaporte dela Tá aqui dentro da carteira É do patrão É o poder do dinheiro Conquistando o coração Pra cima, meu amor É do patrão É do patrão É do patrão É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É o poder do dinheiro, coquecer o coração 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 Carnavalada, meu bem, acredito A mulher ali doida não vê o cartão sem nem vinho Desce um roi ao salão, o fundo neve ao salão Deixa meio de gojeta e pra conta do coração E abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E a novinha adora ver a gente e acertar Ela só tem essa visão, ela não tem banho Ela só tá onde olha no poder adquisitivo Ela só tem essa visão, ela não tem banho O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira do patrão É o poder do dinheiro, é o poder do dinheiro É o poder do dinheiro, coquecendo o coração E a novinha adoração é do patrão A CIDADE NO BRASIL 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 Vem gelvore, vem gelvore, vai quer ver Rapaziada, vó que estou, vem Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boira braga, já esquina água Cavalo pra mulherada passear Hoje vai tentar, hoje vai tentar Meu faredão já começou a tocar Já tem meu lembrado, já esquina Cavalo com a mulherada passa Meu avião gozou, tá cheio de mulher Só convidei a atriz, veja como é que é Parei a bebida, é parro inteiro Quando o Valé chegou, tô caminhando o vaqueiro Até você começou, toma em um jogo de pá As minas são dançando, vem sim, manda minha jaguar O drone tá no ar, filmando o despanteiro É que manda a galanga, a cama é feita de dinheiro Hoje vai de parra, na minha fazenda Meu faredão já começou a tocar Já tem meu lembrado, já esquina Cavalo com a mulherada passa Hoje vai de parra, na minha fazenda Meu faredão já começou a tocar Já tem meu lembrado, já esquina Cavalo com a mulherada passa Um abraço a galera de Campo Alegre Bora João Matias, daquele velho Vem, João da Madeira, rapaz E bate-bora Tem que vir a cena, a representação Bora que esse louco me chora que eu gosto Chegou o fim de semana, aumenta o desboteiro A galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, é banheiro e de chuveiro Tem que amar até o salário, fringamá o uísque-jeiro Tem que amar até o salário, fringamá o uísque-jeiro Fez uma boate no meu caminhão Essa função Essa função Buscou o mar na coleção Vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega, pega, é muito beija-beija Minha chão tomada, banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantê-lo, tema do rodegatão Na balada do vaqueiro As minhas chão tomada, banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantê-lo, tema do rodegatão Na balada do vaqueiro Bora, compadre, vai te embora, nego Mano um abraço, galera de São Paulo Alô, Edson Solta o vozeiro Galera fica doido Sai do chão Sai, sai, sai Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha lasão Peguei a minha sala, explora, louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir Quem vai pra balada, solta o voceiro Porque eu não quero vir O uísque é de bui, o voceiro É da vaqueira, dá pro bar Parra no motel E da manhã, eu sou carrasco Da cama, eu sou cruel O uísque é de bui, o voceiro Galera, vingadão Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Separei meus cavalos, quarto de milha lasão Peguei a minha sala, explora, louva e chicote Coloquei os cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida, convidei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir Pra vaqueira É da vaqueira, dá pro bar Lupa para o motel E na manhã, eu sou carrasco Da cama, eu sou cruel O uísque é de bui, o voceiro Galera, vingadão Galera, vingadão Galera, vingadão Galera, vingadão Galera, vingadão Galera, vingadão Eita, lugar de mulher bonita Da bichinha Eu só sei casado Caracajú E o voceiro Galera, vingadão Galera, vingadão Galera, vingadão Galera, vingadão Galera, vingadão E não me vore com esse louvo A mistura que eu gosto Vai, 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 vai Ó meu swing Só quem tá despantelado vai cantar Eu quero ver Não vou Não vou Nem que Meus amigos se intrigam A mulher mesmo se recarga Vai Parabéns, parabéns Vai Dia de semana Eu fico em casa Esquematizando Como baseia farra Entro no WhatsApp Convido as amigas Depara o paredão Pra fecha ser garantida Voto no som do carro Mano, volta é pra tocar Hoje na minha festa Só vai ter Eu de par Quero uma mesa grande Muita mulher do meu lado Hoje alguém me segure Que eu tô despantelado Quem tá despantelado? Canta! Rapazes, eu tô marocê Minha família briga E meus amigos se intrigam A mulher mesmo se recarga Parabéns, parabéns Galera, vingadão Vem, vem, vem Minha família briga E meus amigos se intrigam A gente mora Uh, uh Bora que eu moro É dança da mulher Dia de semana Eu fico em casa Esquematizando Como baseia farra Entro no WhatsApp Convido as amigas Depara o paredão Boto no som do carro Mano, volta é pra tocar Hoje na minha festa Só vai ter Onde par Quero uma mesa grande Muita mulher do meu lado Hoje alguém me segure Que eu tô despantelado Deixa de ir pra farra Deixa de ir pra farra Vem, vem Minha família briga E meus amigos se intrigam A mulher mesmo se recarga Não vou parar de beber Deixa de ir pra farra Vem, vem Minha família briga E meus amigos se intrigam A mulher mesmo se recarga Boa noite, meu povo Que bom Deixa nessa terra maravilhosa Agradecer do fundo do coração A todos vocês Se ele carinho Meu prefeito João Alves Obrigado, obrigado Parabéns Se ela fecha Fecha maravilhosa Alô, Théo Santana Obrigado, meu irmão Um abraço Mano abraço Rapaz, olha que velho Carira A turma aí até 500 quilômetros Com o Manoval da Carira Aquele abraço Uh Galera Grações Um abraço Irmão Júnior Cereza Eu quero ouvir E que essa mesa toda é medo Que essa mesa toda é barra É claro que eu tô Que essa mesa eu tô com outra É claro que eu tô Não tô te atendendo Porque tô fazendo amor Uh E não me forem informações Pode que esse louco Me jure que eu gosto Oh, Swing Uh Uh Da, 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 da Mas foi você que terminou Saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim se arrependeu Tá querendo saber de mim o que ia acontecer Quer saber se eu tô bebendo É claro que eu tô Quer saber se eu tô na barra É claro que eu tô Quer saber se eu tô com outra É claro que eu tô Não tô te atendendo Porque tô fazendo amor Quer saber se eu tô bebendo É claro que eu tô Quer saber se eu tô na barra É claro que eu tô Quer saber se eu tô com outra É claro que eu tô E pra ver se de volta na moto Tô pegando o mesmo Tô daquele jeito E o quê? Sou cruzada Olha o que diz Tô daquele jeito Sem moderação Mas foi você que terminou Sair dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim se arrependeu Tá querendo saber de mim o que ia acontecer E essa vez eu tô bebendo E essa vez eu tô na barra E essa vez eu tô com ovo E essa vez eu tô Tô te atendendo porque tô fazendo amor E essa vez eu tô bebendo E essa vez eu tô na barra E essa vez eu tô com ovo E pra ver se de volta na moto Tô pegando o mesmo Distribuindo o mesmo Olha que eu tô pegando o mesmo Tô daquele jeito Distribuindo o mesmo Sem moderação Quem ama de verdade Liga pra dizer E entre um mal e outro Já não se controla Quem ama de verdade Quando bebe Liga e chora Fizemos tantos planos Mais uma noite dessa que eu já ouviu sair Chama suas amigas Chama suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não merece Tá sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sentir saudade E entre um mal e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Fizemos tantos planos Mais uma noite dessa que eu já ouviu sair Chama suas amigas Chama suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Acho que não merece Tá sacanagem Quando bebe não lembra de mim E nem sentir saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um mal e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um mal e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Música Todo mundo sabe que eu vim do interior Eu criei na fazenda, sou uma torcida, senhor Escuta aí, doini, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós é roupa, foi com a mar Escuta aí, doini, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós é roupa, foi com a mão Vecidos, é meu cavalo, chicote, é meu cartão As metas de ouro tem aqui no meu cordão Mulher ali no cast, quando sigo na cidade Vejou-se, acabou Porque já sabe que o vaqueiro Tá atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro vai estourar Alô, João O vaqueiro virou playboy E o vaqueiro Tá atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro vai estourar Tá atualizado, o vaqueiro virou playboy Todo mundo sabe que eu vim do interior Eu criei na fazenda, sou uma torcida, senhor Escuta aí, doini, respeita meu sertão Aqui é diferente, nós é roupa, foi com a mar E é diferente, nós é roupa, foi com a mão Vecidos, é meu cavalo, chicote, é meu cartão As metas de ouro tem aqui no meu cordão Mulher ali no cast, quando sigo na cidade Vejou-se, acabou Porque já sabe que o vaqueiro Tá atualizado, o vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro virou playboy E o vaqueiro tá atualizado O vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado O vaqueiro virou playboy Olha aí, compadre, velho Vai cá até a vida da boi Comparo, você vai buscar farra na fazenda pra vaqueirama aí Vambora! Mandar um abraço pra galera que vem da Bahia Fogo bruto tá aí Tem vaqueijado em serrinha na minha Bahia Tem manovada Tamo junto e misturado Dia dois Chicote vai estralar, papai Vamos embora! Pegada de vaqueiro Tira o fazenda Fecha de vaquejada Ela sabe que eu sou o primeiro Cadê o motor? Vamos lá, vem! Em cima de eu canto De vaquejada Eu já tô correndo pra lá E a festa só começa Quando que, meu povo? Começou e o relógio Paro dos senhores Acabar Fica só na minha mesa Ela só bebe hoje Paro dos senhores Que vai estralar Valeu, Biju! Valeu, Biju! Compare, véi! Solta o compare, Zé Nas antigas aí, vai! Segura, papai! Me dá uma hora Que eslova aí, vai! Quem sabe canto Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Amar seus defeitos E o quê? Rímel não use Sombra não falar Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorque Não mude o corte Nem pique as cabeças Você faz malha Sem seguir Poderos Andes, pulseiras E brincos Pra quê? Você usa joias E a joia é você Quem sabe canta! Opa, boniga! Morro de medo De você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar E não me vale Que eslova Me estuda que eu gosto Na praça A segunda cabalgada Do grupo de caras E a treze do rosto E o Real Minha Bahia Cadê meu povo? Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Cadê meu povo? Obrigado! Rainha desse vaqueiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz ouvir Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Alô doidão Rapaziada de Macabira Quero abraço Galera de Macabira Vamos! Chegou a hora de beijar na boca E chupar na língua Que é gostoso O que eu vejo de belo no sertão É o gato comendo na coluna É o sorriso na boca da menina É o segredo que tem seu coração É o forró e a sede de sangue Só dá dor, só pê, só pê, só pê O meu Deus, só tem essa aplausa E me perdoa E isso é meu pecado Sou o raqueiro E meu machinado O forró, o raqueiro, a mulher Sou o forró, o raqueiro, a mulher O forró, o raqueiro, a mulher Sou o raqueiro, o raqueiro, a mulher O forró, o raqueiro, a mulher Com uma nega ali eu perdi a concentração O forró, o raqueiro, a mulher Quando o claro do céu vai despotar O de tarde a montanha lá da serra Abra a porta e sinto o cheiro da terra No poleiro, no quinto, ao canto e ao galo Por a seda, no bolo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando a minha vida ligada Sou o raqueiro e vivo apaixonado O forró, o raqueiro, a mulher Sou o raqueiro, a mulher O forró, a queixar de mulher, sou haqueiro e viva pra sonar O forró, a queixar de mulher, sou haqueiro e viva pra sonar O forró, a queixar de mulher O forró, a queixar de mulher, sou haqueiro e viva pra sonar O forró, a queixar de mulher, sou haqueiro e viva pra sonar O forró, a queixar de mulher, sou haqueiro e viva pra sonar O forró, a queixar de mulher, sou haqueiro e viva pra sonar Valeu amor Valeu amor Segura você, eu vou trazer mais uma canção nova pra vocês Esse tá no DVD do vaqueiro Mano Malte Foi verde pra mulherada que gosta de curtir a mulherada livre e desimpedir É fácil É fácil É fácil Igual estrela no céu Contar o meu gatinho É fácil Igual contar estrela no céu Pra cima 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 Aquela praça é nóis, tamo junto e me ajudado, menino É aqui pro povo, bruxão Pronto de carro importado, pressão pra todo lado Dinheiro caindo na conta, eu dou conta do recado Momento a rana alta, vou espalhado na capa Não tem muito entendimento, só não fico na resagra Avião acabou de pousar, nas redes gadas Hoje é fechinha da manhã, é o galará Cala pra rasgar, e não é pouco não Eu quero saber como é que tá Sou quase meu Aqui a gente conta por hora, não por cabeça de boca Sou quase meu Enquanto eu tô gastando luxando, já nasceu mais um dois mil É fácil, igual estrela no céu, contar o meu gatinho É fácil, igual contar estrela no céu É fácil, igual estrela no céu, contar o meu gatinho É fácil, igual contar estrela no céu É fácil, igual Theresa, igual estrela no céu Passa um trato do lado, dinheiro caindo na conta Eu dou conta do recado, vou emborra na alta Fui espalhado na capa, não tem como entender Carpeão acabou de pousar, nas vidras gadas Pusinha o peixinha na fazenda, aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco, me conta como é que tá na caju, vai Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora, se eu me apaixono, tô fazendeiro Enquanto eu tô gastando o chão, cada semana de dois mil É fácil, igual a estrela no céu, contar o meu galinho É fácil Igual contar a estrela no céu, maior de cereja É fácil Igual contar a estrela no céu, igual contar a estrela no céu Júnior Ceres, Júnior Ceres, Gustavo Gravação Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL